Educação e Cultura, política nacional de leitura, vai reforçar ações para democratizar o acesso ao livro no país. Todos os novos conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida contarão com bibliotecas. O presidente Lula inaugura hoje BRT em Goiânia e anuncia investimentos nos institutos federais em Goiás. Cidadania e acesso à saúde. Em Uberlândia, novo bloco do Hospital Universitário da cidade vai levar atendimento a 2 milhões de pessoas. E está chegando o 7 de setembro. A Esquadrilha da Fumaça tradicionalmente é um dos pontos altos da festa da independência em Brasília. Hoje é sexta-feira, 6 de setembro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas nossas redes sociais e pela rádio GOV. Goiânia em Goiás é o destino dos compromissos de hoje do presidente Lula. Educação e infraestrutura serão foco das inaugurações que devem ser feitas por lá. E quem vai nos trazer todos os detalhes é ela, a nossa repórter Jéssica Gonçalves, que está lá com todas as informações. Oi, Jéssica. Bom dia para você. Oi, Karine. Bom dia para você também. Bom dia para você que nos acompanha. É isso, Karine. Entre os anúncios previstos para hoje estão investimentos nos institutos federais de Goiás. O investimento total do governo federal na educação do estado é de 820 milhões de reais pelo novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. São 535 milhões na educação básica, 141 milhões na educação profissional e tecnológica e 142 milhões de reais na educação superior. Bom, também será inaugurado um trecho do BRT Norte-Sul. Nós temos até alguns ônibus ali do novo BRT aqui atrás que estão expostos como um exemplo. Depois de quase 10 anos de espera, os moradores da capital goiana vão finalmente então receber a primeira etapa do projeto de transporte rápido por ônibus. Esse sistema oferece ao usuário melhor qualidade no serviço de transporte público. Com investimento de 140 milhões de reais do governo federal, a entrega deve fazer a diferença no dia a dia das pessoas. É o que você confere agora na reportagem. Rodrigo utiliza o transporte público em Goiânia há 39 anos e há quase 10 esperava ansioso a conclusão das obras do novo BRT. Foram muitos anos de espera, então foi uma alegria imensa poder ter essa honra de fazer a primeira viagem do BRT. Além da estrutura das estações, que é inegável, que estão ótimas, estão confortáveis, espaçosas e tal, acho que inegavelmente são os ônibus. Ônibus todos novos, muito confortáveis, já usufrui inclusive das tomadas USB que eles têm para carregar celular. Então a questão do conforto que esses ônibus trouxeram é algo inigualável, se for comparar com os outros ônibus que rodam nas outras linhas convencionais. Com um corredor de 29 quilômetros, o BRT Norte-Sul vai cruzar a capital goiana de ponta a ponta e deve atender de 30 a 40 mil passageiros por dia. O primeiro trecho, que será inaugurado nesta sexta-feira, possui 17 quilômetros e é um dos eixos de transporte coletivo prioritários na cidade. A frota do novo BRT conta com 60 ônibus, sendo 10 elétricos e 50 movidos a diesel. Todos os veículos possuem ar-condicionado, câmeras de monitoramento em tempo real e carregador de celular. Helena, de 10 anos, aprovou a novidade. Agora eu estou querendo andar bastante ônibus por conta dos ars, está bem fresquinho aqui e o dia que acaba a minha bateria do meu celular eu já vou carregar. E agora eu consigo falar com a minha mãe no celular dentro do ônibus. Ou seja... É muito bom andar aqui nesse ônibus 100% elétrico agora. As portas dos veículos abrem dos dois lados e as estações também possuem Wi-Fi gratuito e câmeras de reconhecimento facial. O BRT hoje é um grande corredor, onde as linhas que trazem dos bairros, a gente chama de linhas alimentadoras, conectam dentro dos terminais e dentro do BRT dá velocidade, dá agilidade para o nosso usuário. Então esse é o objetivo, de dar velocidade, conforto e aí nós temos dentro do terminal segurança privada, nós temos Wi-Fi, nós temos todo o sistema de câmera que hoje monitora a segurança dentro do terminal. Da mesma forma que nós temos nas estações, são 31 estações, todas elas com segurança, com câmeras, com informações para que você possa se sentir seguro. E além disso, informação em tempo real. Então você vai ter painéis que vão dar o horário que o ônibus chega, o próximo a viagem, para que você possa se organizar e se orientar. Nós temos aqui também um aplicativo, então você pode ir para o ponto na hora que o ônibus estiver próximo de passar. Então isso facilita muito o planejamento, você não precisa ficar esperando muito tempo, você vai na hora que o ônibus estiver chegando. O projeto recebeu investimento de 140 milhões de reais do governo federal, considerando o valor investido pela prefeitura, o total chega a 321 milhões de reais. Dona Sueli, que é aposentada e andou no BRT pela primeira vez, se surpreendeu com a diferença em relação aos ônibus comuns. Ah, esse aqui é bom, não tem tanto barulho, é elétrico, né? Muito bom. Tá gostando do ar-condicionado? Muito bom, ótimo. Ainda mais com o calor que tá aí. Tá bom demais. Mas o povo também tem que zelar, né? Porque depredar não pode. Diferença para os passageiros e também para os motoristas, como o Sérgio, que dirige ônibus há 40 anos. Esse aqui é um sistema muito bom, né? Melhoria para todos nós aqui no transporte coletivo, aqui na grande rede, aqui. Isso foi uma coisa muito boa. Conforto para todo mundo, né? Olha, o presidente Lula participou ontem à noite da abertura da 27ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Durante a cerimônia, Lula assinou o decreto que regulamenta a política nacional de leitura e escrita. E disse que um dos objetivos do governo federal é fazer do Brasil um país de leitores. A literatura, assim como o cinema, a música, o teatro, o circo, a dança, as artes pláticas alimentam a alma de um povo. Um dos nossos objetivos é fazer do Brasil um país de leitores e leitoras. Os livros são fundamentais para a nossa formação e compreensão do mundo. A literatura é um direito humano, como bem definiu o grande brasileiro Antônio Cândido em seu ensaio Direito à Literatura. Para ele, uma sociedade ideal deve assegurar não só os meios materiais de vida, mas também a possibilidade de acesso a todos os livros de literatura. E a ministra da Cultura, Margarete Menezes, acompanhou o presidente Lula no evento da Bienal Internacional do Livro e falou das ações para que os brasileiros tenham mais acesso a obras literárias. O ministro da Educação, Camilo Santana, também esteve na Bienal e anunciou que o Plano Nacional do Livro e do Material Didático vão incluir a diversidade brasileira nas obras literárias. O Ministério da Educação, no seu primeiro ano do governo, dentro do Programa Nacional do Livro Didático, nós investimos 33% a mais de recursos comparado com o ano de 2022. Foram 2,4 bilhões de reais no Programa Nacional, atendendo 31 milhões de estudantes, se destacando como um dos maiores orçamentos da história do PNLD. Também, no mês passado, empenhamos 99 milhões para o PNLD literário, reforçando o nosso compromisso com a produção literária e a formação de novos leitores em todas as regiões do Brasil. No dia 16 de maio de 2024, o presidente Lula assinou o Decreto 12.021, expandindo o PNLD para incluir aquisição de acervos literários para bibliotecas públicas e comunitárias do Brasil. E aqui, acabei de assinar 50 milhões de reais para compra de livros literários, para que o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação abasteçam as bibliotecas comunitárias de todos os municípios e estados desse país. Estamos trabalhando na democratização do acesso ao livro como prêmio de pontos de leitura, em que 310 bibliotecas comunitárias foram contempladas, promovendo o fortalecimento e a grande rede de bibliotecas atuantes em todo o Brasil, no âmbito do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas do livro do Programa Cultura Viva, um total de investimento de 9,3 milhões. A Lei Rouanet tem sido uma das melhores ferramentas e mais longevas, transpalentes leis do Brasil, que por meio do incentivo fiscal, várias empresas têm patrocinado e investido em feiras de livros, festivais literários, em publicações e preservação do acervo das bibliotecas. Também presente na abertura da Bienal, o ministro das Cidades, Jader Filho, falou sobre a destinação de recursos para a construção de bibliotecas nos novos conjuntos habitacionais, financiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. A inclusão de bibliotecas nos conjuntos habitacionais é uma das ações do novo Minha Casa Minha Vida. Nesse novo ciclo do programa, as preocupações vão além de garantir apenas a moradia. É nosso dever também garantir o acesso à cultura, lazer e a qualidade de vida do nosso povo. As bibliotecas agora serão obrigatórias em todos os condomínios do Minha Casa Minha Vida, presidente. E nós discutimos com o Ministério da Cultura diversos módulos, porque nós temos espalhados por esse país unidades do Minha Casa Minha Vida, que vão ter 750 casas ou apartamentos, ou até pequenos módulos de 50 unidades habitacionais espalhadas pelo país. E por falar em acesso à educação, um edital vai destinar recursos para levar internet de banda larga e Wi-Fi para até 20 mil escolas de São Paulo. Então, o repórter Dimas Soldi, que está lá, conta todos os detalhes para a gente. Oi, Dimas, ótimo dia para você, querido. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o objetivo do governo federal é levar internet a 138 mil escolas de educação básica de todo o país. Esse edital lançado agora é baseado em renúncia fiscal do FUCHI, que é o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações. As operadoras deixariam de pagar parte do valor que é destinado ao fundo e, em contrapartida, destinariam os recursos para levar a internet às escolas. Inicialmente, o investimento total previsto nesse edital é de 1 bilhão e 200 milhões de reais, entre 2024 agora até 2026. E nesse período, 20 mil escolas em todo o país seriam beneficiadas. Nesse primeiro ano, as operadoras poderiam usar até 40% do valor que é pago ao fundo e destinar essa parte às escolas. E nos anos de 2025 e 2026, esse percentual sobe para 50%. As operadoras interessadas já podem apresentar os projetos, as propostas, de hoje até o dia 16 de setembro. E, nesse momento, já destacar quais escolas poderão ser contempladas. Carine. Maravilha, Dimas! Obrigada pelas informações. Então, é isso. São 20 mil em todo o país. Escolas conectadas aí, então, de norte a sul. Após anos de obras paralisadas, o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia será concluído. Serão 22 novas salas de cirurgia, 249 leitos adicionais inaugurados por etapas. O presidente Lula, acompanhado de ministros, participou da entrega da nova estrutura. Débora tem uma relação muito próxima com o Hospital das Clínicas de Uberlândia. Desde que eu nasci, até os cinco anos, eu fiz tratamento aqui, devido... Eu nasci com a moleira fechada, em vez de aberta, com o pé torto. Depois, aos 13 anos de idade, eu fui diagnosticada renal crônica aqui também. Depois de um ano e meio, eu recebi o órgão de um... Eu recebi o rim, um rim de uma doação de órgãos. Agora, ela vai viver uma nova fase na unidade de saúde. Em 2020, eu passei no vestibular por meio das cotas e vim mudar de lado um pouquinho. Vim para o lado como futura médica, como acadêmica de medicina. O novo bloco do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia está pronto após 12 anos do início das obras. E a estrutura impressiona. São quase 33 mil metros quadrados de área construída, com 249 novos leitos, sendo 30 destinados à UTI e 20 salas para realizar cirurgias. A unidade também ganhou um heliponto para o transporte de pacientes graves. O Hospital das Clínicas é mantido exclusivamente com recursos do governo federal. Eu vim aqui para dizer para vocês, nós não faltaremos a vocês. E esse hospital será modelo para Minas e para o mundo da qualidade nobre do Sistema Único de Saúde. O valor total da obra foi de 224 milhões de reais, sendo que quase 65 milhões vieram dos Ministérios da Saúde e da Educação. A construção também contou com recursos de emendas parlamentares e do governo de Minas Gerais. O novo bloco vai entrar em funcionamento em etapas. Neste momento, está sendo feita a compra de imobiliário e equipamentos. Em outubro, os primeiros serviços começam a ser oferecidos. Nesse momento, no mês de outubro, está prevista a abertura de 69 leitos de urgência e emergência. Tivemos uma amostra do que será este atendimento. Mas, em breve, serão 249 leitos dentro das linhas de cuidados prioritários nesse hospital. É uma entrega realmente fundamental. O novo bloco do hospital, que é universitário, também vai oferecer estrutura adequada para ensino, pesquisa e extensão. Esse é um hospital também de ensino, esse é um hospital de pesquisa, esse é um hospital universitário, para garantir a boa formação de profissionais de saúde da Universidade Federal de Uberlândia. O Hospital das Clínicas de Uberlândia atende integralmente pacientes do SUS e é a principal referência em média e alta complexidade da região chamada de Triângulo do Norte, que reúne 27 municípios e uma população de cerca de 2 milhões de habitantes. 80% dos atendimentos realizados aqui são de urgência e emergência. Além disso, a unidade é referência em tratamentos e cirurgias oncológicas. É com muita satisfação isso agora, a gente está vendo isso acontecer, essa paixão que a gente tem pelo hospital e pela Universidade Federal de Uberlândia e ver ela crescer e poder oferecer um serviço de qualidade, como vai estar sendo oferecido agora com esse hospital, nos enche de orgulho, sem dúvida nenhuma. Então vamos conhecer outras ações do governo federal em Uberlândia, no Triângulo Mineiro? Os dados, você sabe, são da plataforma ComunicaBR, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Então vamos lá. Segundo o município mais populoso de Minas Gerais, Uberlândia tem mais de 713 mil habitantes, de acordo com o censo de 2022 do IBGE. Aqui a gente tem os dados na área de saúde, são 75 unidades básicas de saúde e 88 equipes de saúde da família. O que você vê na área de ciência e tecnologia? 727 bolsas de pesquisa e formação do CNPq. O investimento aí de mais de 8 milhões e meio de reais pagos só em 2024. Quando a gente fala aqui de emprego e renda, foram 233 mil trabalhadores contratados com carteira assinada e 8 mil e 500 novos empregos formais desde janeiro de 2023. É isso, se você quer saber o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou em qualquer outra localidade, é só você acessar gov.br barra comunica.br. Lá você encontra tudo sobre as ações e os investimentos federais em todo o país. E veja a seguir, uma entrevista ao vivo sobre o G20 social. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e o assunto agora é o G20. Este ano, graças a uma inovação do governo brasileiro, a reunião das maiores economias do mundo será precedida por um encontro de movimentos sociais. Trata-se do G20 social, que ocorrerá de 14 a 16 de novembro no Rio de Janeiro. E você sabia que qualquer brasileiro pode ajudar a construir esse evento inédito? Quem vai explicar tudo para a gente, como a população pode participar, é Renato Simões, que é secretário nacional de participação social da Secretaria-Geral da Presidência da República. Bom dia, secretário. É um prazer falar com o senhor. Bom dia, é um prazer estar aqui dialogando sobre o nosso G20 social. Secretário, então vamos começar explicando o que é o G20 social, para quem ainda não conhece. O G20 social é um processo participativo conclamado pelo presidente Lula para tratar dos principais três temas que ele selecionou entre todos os que terão assento no debate dos líderes mundiais do G20. combate à fome, a sustentabilidade ambiental e as mudanças climáticas e a reforma da governança global são temas que o presidente Lula pretende aproveitar a presidência temporária do G20 para pautar com as maiores potências do mundo os interesses dos países do sul global. Então, esse processo participativo reúne organizações da sociedade civil, movimentos sociais organizados do Brasil e do exterior em várias etapas de participação digital e presencial que culminam com a cúpula social do G20 de 14 a 16 de novembro. Quando a gente espera, então, aprovar com milhares de delegados e delegadas de todo o Brasil um documento com a contribuição da sociedade civil para os três temas que serão entregas aos líderes mundiais que se reunirão também no Rio de Janeiro nos dias de 8 e 19 de novembro. O secretário, dá tempo ainda de participar. Como é que as pessoas podem fazer? Quem está nos ouvindo, nos assistindo, pode participar. Parece que tem uma plataforma para colher propostas. Eu queria que o senhor nos explicasse quem está nos ouvindo e se interessou em contribuir. Como é que pode fazer? Então, já está no ar a plataforma do G20 Social Participativo. Ele está dentro da plataforma do Brasil Participativo. Você pode acessar pelo link gov.br barra G20 Social Participativo. Ele já cai direto nessa página. Ali você encontra todo o conteúdo. Mas se você quiser participar com o seu CPF, você usa a senha do gov.br ou cria ali na hora e entra para o ambiente de participação. Ali você pode já votar em enquetes, dar a sua opinião sobre os grandes temas do G20 Social. Também você pode inscrever atividades autogestionadas de redes da sociedade civil ou de movimentos sociais para acontecerem no território do G20 Social no Rio de Janeiro, naquele período que eu mencionei, particularmente no dia 14 de novembro. E a partir da semana que vem, você terá também o documento base, que estará sendo validado essa semana, a partir de contribuições de um grande seminário da Sociedade Civil Brasileira, realizado no Rio de Janeiro, a semana passada. E nesse ambiente digital, você vai poder comentar parágrafo a parágrafo as propostas para combate à fome, sustentabilidade ambiental e para a governança global. Então, até novembro, você tem a possibilidade de acompanhar também outras consultas que serão ali direcionadas e participar também dos debates digitais que serão realizados. Então, é uma possibilidade também de envolver pessoas do exterior, porque através da plataforma digital, com foto e passaporte, pessoas que são de outros países também poderão participar do debate do G20 Social no Brasil. Secretário, vamos reforçar então o site mais uma vez, para quem quiser participar? www.gov.br barra G20 Social Participativo. É a mesma plataforma em que se encontra hoje a consulta sobre o plano clima participativo, é a plataforma do governo federal para promover a participação social por meios digitais. Mas para especificamente participar do G20, é gov.br barra G20 Social Participativo. Maravilha, a gente até colocou o endereço aqui na nossa tela, secretário. E para a gente finalizar, queria só saber quantas pessoas são esperadas no Rio de Janeiro para esse evento do G20 Social. Bom, o G20 Social será uma congregação de eventos e poderá ter dezenas de milhares de pessoas participando. Diretamente nos debates do texto para aprovação do documento final, nós estamos esperando em torno de 4 mil a 5 mil pessoas. Estamos nos preparando para isso com a reforma das oportunidades de espaço no Boulevard Olímpico e na Praça Mauá. Também nós teremos feiras. Todo o Boulevard Olímpico, além dos espaços para debates, terão também nos armazéns atividades culturais, atividades de debate científico. Teremos também shows de um festival. O Dia 20 Social será realizado todas as noites na Praça Mauá. Então, esse território do Dia 20 Social, ele vai receber um público participante de em torno de 4 a 5 mil pessoas, cujo processo está iniciando agora. e teremos também espaço para a circulação de dezenas de milhares de pessoas e para a participação nos shows e vão também reforçar as marcas que o governo brasileiro está propondo para o G20 Social. Maravilha, então é isso aí, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro vai ferver então de 14 a 16 de novembro. Secretário Renato Simões, Secretário Nacional de Participação Social, muito obrigada pela gentileza da entrevista e até uma próxima. Até a próxima, obrigado. E ainda falando em G20, a construção de uma aliança global é uma iniciativa do governo brasileiro na presidência do bloco. E para incentivar essa discussão, foi organizado um evento sobre o tema. A Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional falou sobre os impactos das mudanças do clima na oferta de alimentos. Nós agora estamos vivendo aqui no Brasil uma situação bastante dramática de seca na Amazônia, de incêndios no centro-oeste. Acabamos de viver uma situação dramática na região sul e daqui a pouco teremos outra de seca. ao longo deste ano, nós no Ministério do Desenvolvimento Social estamos nos deparando com situações bastante antagônicas, municípios da Amazônia que no início do ano nos demandavam alimentos em função de enchentes, agora nos demandam alimentos em função da seca. A gente vê todo o movimento que essa seca tem causado com as populações da Amazônia, as populações urbanas, mas muitas populações rurais impactadas pela falta de alimentos, pela dificuldade de acesso a alimentos de uma forma geral. Olhando para isso, a gente resgata um pouco esse esforço que o governo brasileiro vem fazendo de ter uma rede de proteção social ampla, abrangente e efetiva, que dê conta não só de transferências de renda, mas de enxergar essas populações e endereçar a elas, as diferentes populações impactadas pelas mudanças climáticas e pela vulnerabilidade causada pelas mudanças climáticas, programas que fortaleçam as suas iniciativas e a possibilidade de resiliência, de adaptação a essas mudanças climáticas, a possibilidade de seguirem vivendo no seu ambiente, na sua comunidade, de maneira digna, produzindo alimentos sem ter que se submeter a uma situação de vulnerabilidade ou de insegurança alimentar. Depois de seis anos, o Brasil volta a demarcar terras indígenas, o que traz mais segurança aos territórios em relação ao garimpo e à extração de madeira. O repórter Pablo Mundin tem mais informações. O Ministério da Justiça demarcou três novos territórios indígenas, interrompendo um ciclo de seis anos de ausência de demarcações de terras. Os novos territórios ficam no Pará e em Mato Grosso. Ao todo, cerca de 1.200 indígenas das terras Maró, Cobra Grande, Apiacás, além de povos isolados, serão beneficiados com homologação. A medida pretende trazer mais proteção aos territórios contra ameaças, como garimpo e extração ilegal de madeira. Essas demarcações não fazem parte do rol de casos do Marco Temporal das Terras Indígenas, que defende que os povos indígenas têm direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam até outubro de 1988, data de probulgação da Constituição, o que está em análise no Supremo Tribunal Federal. Escolhemos três terras que não estão envolvidas nessa discussão que se trava hoje entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal acerca do marco temporal. São terras que entendemos que estão isentas de qualquer controvérsia jurídica. Entendemos que tínhamos que dar agora um primeiro passo para retomar as demarcações como manda a Constituição. É um dever da União, segundo o artigo 231 e 232 da Constituição, demarcar e proteger as terras indígenas. Nós estamos cumprindo esse mandamento constitucional. Os limites terrestres entre o Brasil e os países vizinhos e da costa brasileira são motivos de atenção para o governo federal. O Gabinete de Segurança Institucional e representantes de 34 ministérios participaram da primeira reunião do Comitê Nacional de Fronteiras. Proteger o território e combater crimes transnacionais é um enorme desafio para um país que tem mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres e mais de 10 mil quilômetros de fronteiras marítimas. Foi por isso que o Brasil adotou uma iniciativa inédita e instituiu em maio deste ano a Política Nacional de Fronteiras. Uma estratégia nacional para abordar esses problemas que existem nas fronteiras. São fronteiras muito diferentes, então nós temos o Arco Norte, o Arco Central, o Arco Sul de fronteiras terrestres e agora também com a abordagem das nossas fronteiras litorâneas. A coordenação desta política de fronteiras vai ficar a cargo de um comitê presidido pelo Gabinete de Segurança Institucional, GSI. O grupo é composto por 34 ministérios e órgãos do governo federal. Eu acredito que o comitê é uma medida inédita adotada pelo atual governo de participação de várias agências e eu acho isso importantíssimo, essa pluralidade onde tem que ser ouvido mesmo o perfil de cada agência, respeitando obviamente a atribuição constitucional ilegal de cada um desses atores. E o importante é isso, esse diálogo e tentar respeitar a liderança situacional e a atribuição legal e constitucional de cada uma, mas esse trabalho em conjunto que visa sempre o bem do país, que são todas as instituições e todos os homens e mulheres que trabalham nessas instituições procuram o melhor para a nossa nação. Na primeira reunião realizada aqui no Palácio do Planalto, o governo destacou que a instalação desse comitê marca uma mudança na estratégia com relação às fronteiras. Isso porque a atuação do governo federal deve ir muito além da questão da segurança. Se pretende também ter um outro enfoque na temática do desenvolvimento regional, na integração com os países vizinhos, na proteção das populações que habitam esses locais, o enfoque das populações tradicionais das fronteiras e também o enfoque do interrelacionamento entre os países nas fronteiras, dando um enfoque comum de interesses dos países que fazem limite com o Brasil. Você sabia que essa semana foi comemorado o Dia da Amazônia? Pois é, para manter a floresta em pé, o governo federal vem desenvolvendo uma série de projetos. Um deles, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é o Floresta Amazônia, que apoia financeiramente quem protege e recupera o bioma. O Dia da Amazônia é comemorado em 5 de setembro. A data chama a atenção para a importância desse bioma fundamental para o equilíbrio ambiental e climático do planeta. Manter a floresta em pé continua sendo um grande desafio. E esse é o objetivo do projeto Floresta Mais Amazônia. São 96 milhões de dólares para apoiar até 2028 ações de conservação e proteção do meio ambiente nos nove estados da Amazônia Legal. O projeto, desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, beneficia diretamente indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares. As ações são divididas em cinco modalidades, conservação, recuperação, comunidades, inovação e instituições. Na modalidade comunidades, por exemplo, serão destinados 33 milhões de reais em 40 projetos de organizações não governamentais nos territórios da Amazônia. A seleção das iniciativas envolveu a participação de todos nas comunidades. Os temas dos projetos envolvem desde conservação ambiental, recuperação de áreas degradadas, produção agroecológica, fortalecimento de produtos da cadeia da sociobiodiversidade da Amazônia, como, por exemplo, castanha, açaí, o manejo do Pirarucu. Também tem projetos relacionados à vigilância e proteção territorial. Então, desde formação de brigadas de combate a incêndio, compostas por membros da própria comunidade local. Também fortalecimentos, capacitações para a formação de agentes socioambientais. Em outra frente do projeto, na modalidade conservação, cerca de 800 agricultores e agricultoras receberam recursos, somando investimento de cerca de 2 milhões de reais por desenvolverem ações de preservação da floresta. O objetivo dessa modalidade é reconhecer os esforços de pequenos proprietários de terra, agricultores familiares, produtores de assentamentos da reforma agrária e reconhecer, através de pagamentos por serviços ambientais, reconhecer o esforço dessas pessoas, agricultores e agricultoras, na proteção da floresta em pé, na manutenção da floresta em pé. O Floresta Mais também está investindo 130 milhões de reais no programa União com Municípios pela redução do desmatamento e incêndios florestais na Amazônia, do Ministério do Meio Ambiente, em 70 municípios da Amazônia Legal. Até o momento, 53 cidades já aderiram ao programa. Outra ação é o apoio e as orientações para regularizar as propriedades rurais. Até agora, mais de 20 mil cadastros ambientais rurais foram validados em municípios amazônicos. O projeto Floresta Mais Amazônia também apoia e fomenta empreendimentos locais com foco em produtos da sociobiodiversidade da Amazônia. Vão ser investidos em melhorar a governança, que é a ação de governo sobre o tema do desmatamento, com a criação de uma sala de monitoramento dos desmatamentos e incêndios. Vão receber recursos para investimentos em regularização ambiental e fundiária, que é uma maneira de trazer para a agenda positiva, para a economia formal, milhares de pequenos agricultores, familiares, que vão poder vender os seus produtos, obter crédito, obter benefícios com outras políticas agrícolas, ambientais, sociais do mundo. O ministro dos Transportes, Renan Filho, participou de encontro que debateu as ações de infraestrutura no setor para o desenvolvimento econômico e social do país. Ele destacou os investimentos e os contratos fechados pelo governo federal este ano, que vão melhorar o sistema de transportes. Esse ano, ministro dos Naths, pela primeira vez em muitos anos, pela primeira vez em muitos anos no século, em todo o século XXI, nós teremos em transportes mais investimentos privados do que no negócio. Isso é super relevante, porque a gente precisa somar esforço, mais recursos públicos e mais investimentos privados. E no ambiente da atração do capital privado, só foram feitos, ministro dos Naths, em rodovias lá no Ministério do Transporte, no governo passado, seis leilões no governo inteiro, ou seja, um leilão e meio por ano. Nós já fizemos quatro, inclusive o da 381, que é o maior desafio de concessão rodoviária do Brasil. Vamos fazer mais oito até o final do ano. A maior parte deles já com editais publicados e autorizados aqui pelo Tribunal de Contas da União. E vamos fazer 35 leilões, 35 leilões no governo do presidente Lula, novos, e mais 14 otimizações de contrato. A festa daqui a pouco, a festa da independência está chegando, e o ponto alto do desfile é a apresentação da esquadrilha da fumaça. E a gente volta já já. Estamos de volta e a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República emitiu na noite dessa quinta-feira uma nota sobre acusações de assédio contra o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. O texto diz que o ministro foi chamado a prestar esclarecimentos ao controlador-geral da União, Vinícius Carvalho, e ao advogado-geral da União, Jorge Messias. Informa que o próprio Silvio Almeida anunciou que irá encaminhar ofício a CGU, ao Ministério da Justiça e à Procuradoria-Geral da República para que investiguem o caso. Ainda de acordo com a nota, a Comissão de Ética da Presidência decidiu abrir de ofício um procedimento de apuração. E o texto conclui afirmando que o governo federal reconhece a gravidade das denúncias e que o caso está sendo tratado com rigor e a celeridade que situações que envolvem possíveis violências contra as mulheres exigem. Então vamos mudar de assunto e falar de turismo? O setor tem faturado bastante e registrou o melhor resultado desde 2019. Do Rio de Janeiro, a nossa repórter Cláudia Boiunga tem os detalhes. Oi Cláudia, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia a todos. O setor do turismo no primeiro semestre de 2024 faturou R$ 95,3 bilhões, o melhor patamar desde o início da pandemia em 2019. Esse faturamento desse primeiro semestre foi 2% maior do que no primeiro semestre do ano passado, o mesmo período do ano passado. Segundo a FEComércio, que fez o levantamento desses dados, a alta foi impulsionada principalmente pela alocação dos meios de transporte para a viagem, que teve aumento de 11%, e pelo bom desempenho de áreas como hospedagem, que teve alta de quase 7%, e de atividades culturais, recreativas e esportivas, que teve alta de quase 4%. Os transportes aquaviário e aéreo também foram para o aumento do volume das receitas do turismo. Eles também tiveram alta. Segundo a FEComércio, a pesquisa indica que o setor de turismo retoma os níveis anteriores ao período da pandemia. Eu volto com você. Obrigada, Cláudia Boiunga. Ótimo dia aí no Rio de Janeiro. E ainda sobre turismo, o Voa Brasil já teve mais de 500 opções de trechos vendidos para mais de 60 cidades brasileiras. Foram emitidas cerca de 8 mil passagens ao custo de até 200 reais por trecho para aposentados do INSS, que é o público-alvo do programa. Entre os destinos mais procurados estão as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. Fora do eixo sudeste e nordeste, Brasília é uma das localidades com mais procura de voos por parte do público do programa. Vamos falar de Paralimpíadas? Hoje é o nono dia de competições em Paris e o Brasil segue fazendo bonito. Nossa delegação somou ontem mais cinco medalhas. Então vamos ver aqui no nosso quadro. Com esse resultado, o Brasil chegou a 62 medalhas com 15 ouros, 18 pratas e 29 bronzes e está na oitava colocação no quadro geral da competição. Até hoje, a melhor campanha do Brasil foi registrada lá em Tóquio em 2021, quando tivemos 72 medalhas. Mas para superar essa marca, a gente ainda tem três dias de competições. A liderança do quadro de medalhas segue com a China, que acumula 73 ouros, 55 pratas e 37 bronzes. Um total de 166 pódios. Então vamos ver um pouco mais dessa trajetória de sucesso dos atletas brasileiros na reportagem da Gabriela Noronha. Um resultado histórico. O Brasil nunca teve um início tão bom de Paralimpíadas como em Paris. São tantas vitórias, recordes mundiais, conquistas, que o torcedor brasileiro ficou mal acostumado nos últimos dias. Pelas redes sociais, o presidente Lula parabenizou os atletas quando o saldo de medalhas ainda estava em 57. Uma dessas medalhas foi conquistada por Ronan, o paranaense triatleta paralímpico, completou a prova que envolve natação, atletismo e ciclismo em pouco mais de 59 minutos. E conquistou a prata e a primeira medalha brasileira na modalidade em Jogos Paralímpicos. O que acontece é que o meu esporte é um pouco elitizado, onde os europeus têm uma certa predominância e é incrível um sul-americano conquistar um pódio em jogos. E eu tenho certeza que, conforme for passando os dias, eu vou digerir tudo isso. E eu tenho certeza que eu só sou o primeiro, o esporte sul-americano. A gente tem muita garra, muita força e é só o início. E com mais de oito dias de competições, a delegação seguiu com as vitórias, superando a marca de 60 medalhas nos Jogos Paralímpicos. O Vitor, por exemplo, fez história no badminton e conquistou a medalha de bronze, outro feito inédito para o esporte paralímpico brasileiro. Tudo que a gente trabalhou para estar aqui nesse momento, para conquistar essa medalha, aconteceu. É um trabalho árduo, é um trabalho de estar todo dia em quadra, todo dia na preparação física, todo dia na preparação mental. Então, a gente vem trabalhando muito forte para mudar a história de Tóquio. Em Tóquio, a gente ficou com o quarto lugar, foi a nossa primeira Paralimpíada. E foi uma experiência incrível, mas agora em Paris a nossa experiência foi muito melhor. Não só por conta da medalha, mas por conta de ter um público. Foi algo muito incrível, não só para mim, como para o badminton. A gente está podendo jogar com uma torcida. E a torcida da casa, a torcida da França, fez um barulho ensurdecedor, que muitas vezes durante a partida eu não conseguia ouvir o meu treinador. Eu falava mais alto, ou eu tentava chegar mais perto dele para ouvir. E ver que o badminton está evoluindo a esse nível é algo muito incrível, não só para mim, como para o esporte de uma forma geral. Assim como nos Jogos Olímpicos, as mulheres também estão brilhando nos Jogos Paralímpicos de Paris. A delegação feminina convocada para a capital francesa é a maior da história do Brasil nas Paralimpíadas. A Beth é uma das 118 representantes e conquistou a prata no arremesso de peso e o ouro no lançamento de disco da classe F53. E o lugar mais alto do pódio veio acompanhado de um recorde. Beth venceu a prova com 17,37 metros, batendo a própria marca de 15,48 metros. A minha felicidade está enorme, conquistar duas medalhas no mesmo dia, com duas provas diferentes. Pela manhã, o arremesso de peso com recorde mundial, medalha de prata. Foi uma sensação única saber que ali estavam as atletas também que treinaram, estavam em busca dos seus sonhos. E eu tive a felicidade de conquistar essa medalha de prata. Em menos de seis ou sete horas, eu já estava novamente no campo para buscar o meu grande sonho, o grande bicampeonato paralímpico, com o lançamento do disco, a prova onde eu liderei, eu entrei como a favorita e saí favorita da prova, com a medalha de ouro no peito. Nossa, é uma sensação assim que é uma realização. A trajetória, esses olhos brilham, porque no momento que me tiraram o meu sonho de uma Olimpíada, através do esporte que eu tanto amei e amo ainda, o vôleibol, como jogadora, o sonho de qualquer atleta era estar em uma Olimpíada e eu almejava. Então, quando isso me tiraram, eu pensei, acabou, mas não. E quando eu vejo que eu consegui, não em uma modalidade, mas estar em duas Paralimpíadas, em modalidades diferentes, isso aqui para mim é o brilho nos olhos, o brilho de realização realizada. Com os resultados, o Brasil fica cada dia mais perto de conquistar a melhor campanha da história dos Jogos Paralímpicos. O melhor desempenho aconteceu exatamente na última edição, em 2021, no Japão, quando a delegação brasileira faturou 72 medalhas. As Paralimpíadas de Paris começaram no dia 28 de agosto e seguem até 8 de setembro. Ao todo, são 22 modalidades em disputa. O Brasil conta com a maior delegação da história. São 280 atletas em 20 das 22 modalidades. 274 são integrantes do programa Bolsa Atleta do Governo Federal. O presidente do Comitê Paralímpico Internacional fala do sucesso desta edição dos Jogos Paralímpicos. Eu acho que o saldo foi extremamente positivo. Até o momento, os atletas estão competindo em frente a público imenso, 2,3 milhões de ingressos vendidos. Isso coloca Paris como a segunda edição de Jogos Paralímpicos de maior êxito no que diz respeito a público. De Paris, Paris entendeu o desafio de sediar os Jogos, mas a oportunidade. Então, a gente tem legado no transporte, a gente tem legado na educação, em termos de legislação, em termos esportivos específicos, em termos de percepção da sociedade francesa a respeito das pessoas com deficiência. Então, são jogos transformadores, é o que nós sempre colocamos. Os Jogos Paralímpicos são o evento mais transformador do mundo. E não é só nas Paralimpíadas de Paris que o Brasil tem acumulado conquistas. Notícias positivas também vieram de outras áreas ao longo da semana. Então, a gente vai relembrar algumas delas agora no quadro Fé no Brasil. Aí você vê, a gente começa pelos dados da economia. Na terça-feira, o IBGE divulgou o resultado do PIB brasileiro no segundo trimestre do ano. O resultado veio acima das expectativas, com crescimento de 1,4% em comparação ao trimestre anterior. Com esse resultado, o Brasil apresentou o terceiro maior crescimento entre os países do G20, ficando à frente de países como o Japão, Estados Unidos e China. Resultados positivos também no setor automobilístico. Em agosto, o Brasil produziu mais de 259 mil veículos. O número representa um aumento de mais de 14% em comparação ao mesmo mês do ano passado. Aí a gente passa para o Ministério da Educação, que divulgou mais um balanço do Desenrola Fies, programa que garante descontos de até 99% nas dívidas de estudantes com o Fundo de Financiamento Estudantil. Até agora, mais de 351 mil pessoas foram beneficiadas, o que já trouxe R$ 677 milhões para os cofres públicos. Lembrando que o Desenrola Fies foi prorrogado até o dia 31 de dezembro. É isso, boas notícias na economia e na educação para a gente terminar a semana com otimismo e fé no Brasil. E amanhã tem o desfile de 7 de setembro, um evento que atrai muita gente. E a Esquadrilha da Fumaça, tradicionalmente, é um dos pontos altos da festa da Independência em Brasília. E a nossa equipe esteve na base de treinamento deles, lá em Pirassununga, no interior de São Paulo, para conferir todos os preparativos para o show de amanhã. A gente descobriu que, desta vez, a apresentação terá a participação de um piloto que acabou de entrar nesse Esquadrão de Corajosos. O desfile de 7 de setembro. O desfile de 7 de setembro nunca mais será o mesmo para o Capitão Loures, da Força Aérea Brasileira. Piloto experiente de Super Tucanos A-29, mesmo modelo usado pela Esquadrilha da Fumaça, agora ele é o mais novo integrante do grupo. A estreia foi há poucos dias em Pirassununga, sede da Fumaça, como eles gostam de chamar. Ao longo da carreira, foram mais de 1.600 horas de voo para chegar até aqui. A Esquadrilha da Fumaça, ela sempre foi para mim um ápice. Então, sem dúvida nenhuma, foi um objetivo, foi um sonho. E quando foi realizado, eu acho que isso encanta uma vida inteira. É uma vida inteira que vale a pena por ter chegado até aqui. A ferência dos últimos detalhes é a etapa final para que os Super Tucanos recebam permissão para decolar. Juntas, as sete aeronaves percorrem a pista até ganharem o céu. É como um balé no ar. No céu, não existe espaço para o improviso. Tudo é estudado e ensaiado nos mínimos detalhes. Como a gente treina e sabe exatamente o que vai fazer, na hora a gente só precisa de pequenas coordenações. E naturalmente, se a gente em algum momento, por um pássaro ou alguma anormalidade, não puder executar aquilo ali, a gente já treinou também o que vai fazer nesse caso. E quem imagina que para os pilotos fica só adrenalina, está muito enganado. Do alto, a mais de 500 quilômetros por hora, eles podem ver e até ouvir o público vibrando. Além de ver, a gente tem a percepção clara, nós ainda estamos comunicando com o militar no solo. Então, o microfone dele, por vezes, está aberto e a gente escuta o pessoal gritando, o pessoal falando, o comentário de fundo. Então, a gente tem tanto a impressão visual, a gente consegue ver, mas consegue escutar também todo o público presente. Neste hangar em Pirassununga, um pedaço da história. O T-6 foi o primeiro avião utilizado pela Esquadrilha da Fumaça a partir de sua fundação em 1952. Este modelo pertenceu ao coronel Antônio Braga, que comandou a esquadrilha por mais de 10 anos e é o homem com mais tempo de voo neste modelo de aeronave em todo o mundo. E desde que foi criado, fazer vibrar, sonhar, é um dos objetivos do Esquadrão de Demonstração Aérea, nome oficial da Esquadrilha. São 72 anos e mais de 4 mil apresentações em vários países. Prestígio internacional, que além de brilhar os olhos do público, desperta o desejo nos jovens de fazer parte da Força Aérea Brasileira. Sonho que até mesmo hoje o coronel Nunes, veterano comandante do Esquadrão, parece não cansar de viver. Era um objetivo, acho que todo mundo, isso é um lugar comum aqui para os militares de FAB, né? A fumaça é muito forte nessa divulgação. Então muitos dos militares nossos aqui, eles viram a fumaça e porventura sonharam em estar aqui um dia. Então eu sempre imaginei que podia estar aqui. Agora a gente tem várias outras oportunidades, né? Durante a carreira a gente fica pensando em tantas coisas que dá para fazer. Não dá para fazer tudo, tive a sorte de vir parar aqui na Esquadrilha da Fumaça. Para mim, no CELSO, o que mais me impressiona é a sincronia entre as aeronaves. Quando nós estamos evoluindo ao longo das manobras, a gente termina todo mundo junto, aonde deveria terminar, na posição correta, de forma sincronizada. Esse é um sentimento de vitória que dá. Então, sem dúvida nenhuma, a sincronia entre as aeronaves é o fator que mais me gera alegria e me emociona quando termina. Muito legal. Olha aí, desde a madrugada desta sexta-feira, o trânsito na área central de Brasil está alterado com o fechamento da Esplanada dos Ministérios. As arquibancadas terão espaço reservado para pessoas com deficiência e, em todos os pontos, haverá a revista pessoal feita por policiais militares. E o DETRAN terá equipes para garantir a segurança na travessia dos pedestres. É isso, então. O Brasil em Dia fica por aqui. Mas não esqueça que amanhã, a partir das 8 da manhã, o Canal Gov vai trazer uma cobertura especial do desfile de 7 de setembro aqui em Brasília. A Fé e a Independência será transmitida na TV, no YouTube, do Canal Gov e na Rádio Gov. E você também pode participar dessa comemoração com a gente. É só mandar uma mensagem de texto, foto ou vídeo para o nosso WhatsApp. Anota aí o número. É o 619-9831-3989. Então a gente te espera, eu, Roberto Camargo, Vanessa Leda, nosso time de reportagem, todo mundo mobilizado amanhã para trazer todos os detalhes e um desfile lindo para você. A gente se vê. Tchau. Tchau. Tchau.